As hienas têm sido estigmatizadas de forma injusta na cultura popular devido a sua aparência e comportamento peculiares. Elas são frequentemente associadas a ideias de traição e covardia. No entanto, elas são altamente adaptáveis a diferentes ambientes, podendo ser encontradas em diferentes condições climáticas. E também são caçadoras habilidosas, sendo consideradas carniceiras, capazes de perseguir e derrubar presas com eficiência. Além disso, elas vivem em grupos chamados de clãs, o que favorece a cooperação e beneficia a sobrevivência e a criação dos filhotes. Esses animais também são extremamente inteligentes, possuindo um cérebro altamente desenvolvido. No entanto, o chamado riso das hienas pode ser enganador. Embora pareçam alegria ou prazer, na verdade é uma vocalização que reflete estresse ou serve como sinal para outros membros do grupo. Isso pode gerar mal-entendido sobre o verdadeiro estado emocional das hienas. Apesar das críticas e estereótipos negativos, é importante reconhecer o valor das hienas no ecossistema. E a preservação desses animais é essencial para manter o equilíbrio e a diversidade da vida selvagem. Obrigado. Obrigado.